A Associação Comercial da Cidade pede para que os lojistas fechem as portas mais cedo ao longo dessa segunda-feira. Vitor Moretti, explica o motivo pra gente, Vitor. Oi, Casa Grande, eu volto a falar aqui da Rodovia Marechal Rondon, um pouco mais distante da aglomeração dos caminhoneiros, e foi exatamente isso. A categoria se reuniu hoje cedo com representantes da Associação Comercial de Arasatuba, que decidiu apoiar a greve dos caminhoneiros. Portanto, os lojistas estão sendo orientados a fecharem as lojas mais cedo, por volta das quatro e meia. Eu conversei com o presidente da Associação Comercial aqui de Arasatuba, Wilson Marinho, e ele disse que esses preços abusivos cobrados pelo governo, não somente nos combustíveis, mas também outros produtos, esses preços acabam refletindo no preço final ao consumidor, e por isso que a Associação Comercial decidiu apoiar a greve. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Nós vamos solicitar ao comércio em geral, a todos os segmentos, que fechem suas portas às 16h30, que é onde eles vão fazer uma passeata, uma carreata, e vão até uma empresa que eles acabaram de citar aqui, que é a Havan, onde ali eles vão se juntar, não só na Associação Comercial, mas também um convite extensivo, a Birigui, a extensiva Guararapes, a toda a nossa região noroeste. É um prazer que venham aqui participar de uma luta justa, uma luta que a gente reputa de importantíssima para resolver o problema do Brasil, porque terminou a gasolina, parou o caminhão, para tudo. E, portanto, os lojistas, eles estão sendo orientados a fecharem suas lojas às 4h30 da tarde, e às 4h da tarde os caminhoneiros vão fazer uma carreata por Aracatuba novamente. Eles vão sair desse trecho aqui da rodovia Marechal Rondon, vão seguir pela rua Aguapey, e descer até a área central da cidade com diversos caminhões. A polícia rodoviária já está monitorando toda essa situação, e a polícia militar territorial também. Portanto, esse ato está marcado para acontecer às 4h da tarde. Nós temos informações que o comércio de Pereira Barreto também vai fechar hoje às 4h da tarde, e os comerciantes vão fazer um ato na praça central ali do município, Casa Grande.